Ei chicletinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial, que é abrindo uma encomenda do YouTube que eu acabei de receber e vocês vão ver comigo tudinho do que tem aqui dentro. O que será que tem aqui dentro? Vocês vão ver agora. Então, antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar. Vocês! Solta a vinheta! Gente, acabei de receber essa encomenda aqui do YouTube que chegou no meu correio e olha só isso, é muito grande! Gente, só pra vocês terem ideia, olha o tamanho dessa placa. A gente vai! Caiu! Nós estamos achando que é a placa de um milhão do YouTube, estamos aqui fazendo uma oferta, estamos aqui na maior expectativa. Mas isso não foi, hein? Isso não foi, Marcelinha. Então, agora a gente vai abrir junto com vocês pra saber o que que tem aqui dentro. Quem aí tá curioso, coloca nos comentários, vem com a gente pra gente poder criar essa expectativa e essa alegria juntinhos. Agora já vamos abrir, olha só, tesoura escondida. A gente vai abrir a placa. A placa, será que é a placa, gente? Olha, estamos abrindo aqui juntinho com vocês. Olha isso, gente! Aplausos! 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 Tão, 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 tão! Vamos fazer uma contagem regressiva pra abrir? Vamos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Tem mais uma coisa pra cortar? Tem mais uma coisa pra cortar? Vira aqui pra gente ver. Ai, meu Deus do céu! Eu não dou conta disso, não. Gente, e o plástico é muito difícil. É muito forte. Ó. Então, vamos lá. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e... Aaaaaaah! Eu vi um douradinho! Tá, vamos lá. Três, dois, um... Aaaaaah! Ai, meu Deus do céu! Gente! Vocês não acreditam! E veio um recadinho! E veio um recadinho! Você fez isso! Uma missão, um canal e mais uma coisa. Um milhão de seguidores! Parabéns pra você! Você pode ter começado com poucas pessoas te seguindo. Mas sua voz, sua paixão e sua criatividade nos tocou e as vidas das pessoas através do mundo. E a nossa comunidade que a gente construiu foi enriquecida das histórias que a gente começou a compartilhar. Como você vem trazendo as pessoas juntas. Pra honrar essa jornada, nós estamos muito felizes de presentear você com a placa dourada! Nós esperamos que essa seja uma especial lembrança na sua mente. Porque você sabe que significa muito, muito trabalho! Todos os dias você está criando e assistindo uma voz, um vídeo de uma vez. É um privilégio fazer parte da sua jornada e nós não esperamos pra ver o que você tem pra fazer agora. Agora, com sinceridade, YouTube. Nossa, gente! Gente, chegou um pequenininho também, só que ele está escrito a mesma coisa, só que mostrando o nome de quem que mandou essa placa que se chama Rick. Isso. Então, vamos abrir aí pra gente ver que nós estamos aqui curiosos, Marcelinha. Não, não vou abrir. Não, Marcelinha! Não vou abrir. Pelo amor de Jesus! Não vou abrir. Por favor! Não vou abrir. Agora eu quero descobrir que parede que nós vamos colocar essa placa aqui em casa. Aqui nós vamos colocar a dourada e a prata. Temos que colocar as duas. Vamos por aqui. Pensei também em colocar aqui, gente, no meio da sala aqui de casa. Coloca a dourada e a prata e já tem espaço pra uma outra aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Né, filha? Agora eu vou abrir. Então, vamos abrir pra gente poder ver. Eu não abri. Ai, filha, deixa de ser enrolada. Olha, gente, vem no plástico. Deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Presented to... Ah, mas vai ter que tirar do plástico pra ficar melhor, pra gente poder assistir. Gente, a caixa é bem reforçada, olha. E tem uma outra caixa aqui dentro, ó. É essa caixa e tem uma outra caixa. Cuidado pra você não rasgar o plástico, hein? Olha, tem coisa aí embaixo. Olha que tem outra. Tô mostrando as outras placas. Gente, olha, eles mostraram qual que é a próxima. Essa que você já tem, a gente vai pegar ali pra mostrar pro pessoal agora. E essa aqui que vai ter depois. Nossa, do diamante, é com 10 milhões, senhor. Vem logo, senhor. Abre via, abre via, senhor. 3, 2, 1 e... Ai, cuidado. Gente, ela é muito pesada, tá? Vou contar pra vocês que ela é bem pesada. Nossa, olha como é que brilha. Tem um espelho aqui, ó. Olha isso. Olha atrás. Olha atrás. Tem dois lugares pra furar. Deixa eu te ajudar. Ó. Gente, olha isso. Tá escrito presente, Marcelinho? Presente pra Marcela Jardim, é isso? O que é presente ali? Presente é apresentado para Marcela Jardim Oficial. Por passar de um milhão de seguidores. Gente, então essa é a placa dourada do YouTube. Que a Marcelinha pôs até um look aqui meio que pra combinar. Combina. Combina, olha. E agora, eu vou colocar... Vamos pegar a placa de 100 mil pra gente colocar do lado? Vamos. Pra mostrar as duas. Então, vamos pegar. Tadã! Já cheguei aqui com a placa de 100 mil e 1 milhão. Olha a diferença. A diferença é que essa aqui é pequena. Levanta ela um pouquinho. Levanta ela um pouquinho. É porque não tá dando pra ver. Olha, gente. Olha a diferença das duas. O tamanho. É tipo uma mão. Uma mão de diferença. Tá vendo? Ela é diferente na altura... Na largura e no peso. E no peso. Da diferença nos três itens. Na altura, na largura e no peso. E nos subscribers e na cor. Tá vendo aqui? Aqui tá falando 100 mil, ó. E aqui tá falando 1 milhão. E a cor desse é prato e a desse é dourado. Pois é. Então, chicletinhas. Queria falar pra vocês que tudo isso, primeiramente, é graças a Deus pela minha vida, pela minha saúde, pela minha voz. E, segundamente, claro que vocês estavam esperando eu falar. É vocês, chicletinhas. Vocês me ajudaram a trilhar esse caminho até aqui. Então, eu agradeço muito vocês. Porque, sem vocês, eu não teria nenhuma dessas plaquinhas, gente. E eu vou voltar aqui. Sempre vou estar com vocês. E divulguem minhas músicas pra vários amigos e várias pessoas. Pra gente continuar a nossa jornada pra próxima plaquinha. Uhul! Já tô pensando na próxima, hein, gente? Então, beijão pra vocês. O vídeo de hoje foi esse. E eu queria agradecer, sério, muito a vocês. Vocês são ótimos seguidores. Amo vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho e dá notificação. Curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês. Beijo! Ah, vamos cantar uma música? Eu nasci pra ser o seu grudinho. E você nasceu pra ser, meu chicletinho. Beijo! Ei, você, chicletinha! Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E não deixe de ativar o sininho da notificação.